Então, Magna, essa é a obra, filho. Que pressa é essa? Eu tenho que me ver isso. Ó, ó lá. Então, como vai o grande ator? Eu não quero ser ator. Estou olhando muito mal. É mal? É, ele me perdiu, meu caralho. Prendeu? Não há nada, mas eu tenho que me ver isso. Ó, ó, vizinho, vizinho. Você está com o esgotamento de nervoso? Ah, isso mesmo, você está escutado. Temos que diagnosticar a doença. Eu tenho que ir para o dia, a vida melhor. Eu fiz assim, eu fiz. Aqui de lá. Eu juro. Polinho. Chegando o jeito de... É o cabelo estar aqui na sua varanda. Fazendo a parte de tudo, tudo o gato, tudo viajando. E as pessoas iam de roupa, todas molhadas, na minha varanda. Ah, nada, não deve. Amanhã, tem palco, tudo o gato, tudo o gato. É noite, minha dona. Onde é? A gente chegou no lugar, a água, tá? Da canela? Da canela, a água estava aqui. Aí quando eu disse a minha, eu tirava um sapato e metendo no... Eu ia dar aqui, porque não tem outro jeito. Aí começou a festa, começou a festa. Aí estava muito animada, né? Aí ele começou a beber cedo, chegou lá mesmo mais ou menos apontado, quer dormir, vai pra casa. É bem pertinho atrás. Agora pode ir embora, então dorme aí. Porque agora a mesma coisa começou pra luz. Aí quando terminou de secar ali... Eu digo, eu que vou passar a noite toda com esse rodo na mão, não vou passar. Olha, era tirando aqui e a água vindo de lá. Era assim, ela acorda de novo. Doradinha, olha o close aqui. Mas o conjunto de hoje é todo. É o conjunto de hoje. Não conhece o Tropicana, é serical, é musical, não sei. Aí o pai é o Petrolina. O pai é a sua, né? É de Petrolina mesmo? É Salgueiro, Salgueiro. Salgueiro. Salgueiro de Petrolina. Salgueiro de Petrolina. É a pena. É a pena. Olha, que mudou a pena. Já, pra cáminizou o Tropicana. É mesmo? É uma pena. Agora é de Petrolina. É a pena. A pena. Tem até a para-câmara. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL